Hoje é o dia D de vacinação contra a polio e multivacinação em todo o país. Aqui em Ribeirão Preto serão 36 salas de vacinas com funcionamento até às 5 da tarde. O objetivo é imunizar contra paralisia infantil as crianças menores de 5 anos. Nós temos uma população de mais ou menos 34 mil crianças nessa faixa etária. Então precisamos vacinar todas as crianças. A meta é pelo menos 95%, mas pretendemos atingir todas as crianças dessa faixa etária. Hoje nós temos 36 postos de vacinação, 36 salas de vacinas das 8 às 17 horas. Nossa campanha vai se estender até o dia 9 de setembro. Então existe ainda a oportunidade de levar para vacinar. Mas a gente insiste, não deixe de levar, porque é muito importante que tenha vacinação em dia e que seja dada a vacina contra poliomielite na faixa etária de 1 a 4 anos nesse período, independente se a criança já recebeu todas as doses ou não.